As buscas para encontrar oito pessoas desaparecidas depois de um deslizamento de terras na Suíça foram suspensas, sem que tenha sido encontrado qualquer corpo ou subvivente. Já não há praticamente esperanças de encontrar com vida os quatro alemães, dois suíços e dois austríacos, que desapareceram enquanto faziam uma caminhada nesta região dos Alpes, junto à fronteira entre a Suíça e a Itália. As autoridades acreditam que o grupo tenha ficado soterrado pela lama no desastre que aconteceu na última quarta-feira na aldeia de Bondo, no cantão de Graubünden. Mais de 100 pessoas têm participado nas buscas desde então. Na sexta-feira, um novo aluimento veio diminuir as hipóteses de encontrar o grupo. Este novo desastre aconteceu numa área que já tinha sido evacuada. Um geólogo esteve a inspecionar o local a partir de um helicóptero e concluiu que é provável que o fenómeno se venha a repetir nos próximos dias, o que precipitou a decisão de parar as buscas. Quanto às causas, o derretimento de gelo acumulado terá sido apenas um dos fatores.